Música Após 24 anos, o Rio Grande do Sul sediará novamente o Congresso Nacional de Milho e Sorgo. O lançamento do evento aconteceu nesta segunda-feira no Palácio Piratini. Já o fato de receber o Congresso Nacional do Milho e do Sorgo é um motivo de muita satisfação, de alegria para todos nós. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Milho e Sorgo, cerca de 800 projetos inovadores serão apresentados durante o Congresso. A nossa expectativa é que nós tenhamos na base 800 trabalhos científicos. Ou seja, o que são esses trabalhos científicos? São técnicas novas, desenvolvimento de sistemas de produção e isso contribui principalmente para quem está iniciando ou quem está na ponta ali antes do produtor, passando a informação para o produtor, que tenha a oportunidade de ter o conhecimento de tudo que está sendo gerado em termos de país. O evento será realizado em Bento Gonçalves entre os dias 25 e 29 de setembro. Uma oportunidade que nós temos aqui, o Rio Grande do Sul especialmente, mas ele é um congresso que engloba todo o Brasil, de discutirmos duas culturas importantes, o milho e o sorgo, mas principalmente o milho aqui no Rio Grande do Sul, que ela tem uma presença significativa, mas que o desafio é aumentarmos mais a área plantada aqui no estado e consequentemente a produção do grão, que atende duas importantes áreas que são suínos e aves, que dependem do grão, o leite também, mas especialmente suínos e aves e por outro lado a cultura do milho, ela promove no solo uma ação muito importante no melhoramento para que possamos potencializar cada vez mais a produtividade aqui no nosso estado. Legenda Adriana Zanotto